Os mais novos talvez nem saibam o que é ter uma inflação de mais de 1.000% ao ano. Mas era assim no Brasil antes do Plano Real, que hoje completa 25 anos. A moeda livrou os brasileiros da hiperinflação e da remarcação constante de preços. Laranja e melancia, R$ 3,99. Mexerica, R$ 2,89. E tomate, R$ 6,99. Já estamos acostumados com esses preços. Mas há 25 anos, os valores que iam na notinha do supermercado eram bem diferentes. A gente tinha muitos zeros, não só nas nossas notas, mas como no salário também. Eu lembro que eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar milhões. Essa maçã que eu estou pegando, na época devia custar uns 500 mil, algo assim. Se a gente continua essa viagem ao passado, para muita gente, principalmente para os mais velhos, o barulho dessa maquininha aqui desperta lembranças. Era só entrar no supermercado e ver os funcionários, remarcando os preços mais de uma vez, todo dia. O motivo? A hiperinflação da época. Essas cifras enormes e preços que mudavam a toda hora eram a realidade do Brasil em 1993. Para combater essa situação, foi criado o Plano Real. O Real foi lançado em fevereiro de 1994, no governo de Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso, à frente do Ministério da Fazenda. Antes dele, foram criados outros planos, que congelaram preços, aumentaram impostos, confiscaram poupanças e criaram moedas como o Cruzado, Cruzado Novo e o Cruzeiro. Em julho de 1994, a vida financeira dos brasileiros mudou. Um Real valia o equivalente a 2.750 cruzeiros. O Real é a moeda que se mantém há mais tempo em circulação no país e sobreviveu, mesmo com crises dentro e fora do Brasil. O Real foi um ponto marcante na história recente da economia brasileira. Foi um divisor de águas. Um ano depois, dois anos depois do Real, a gente via mudanças de indicadores de pobreza tinham diminuído significativamente. A entrada em circulação do Real mudou o cenário de hiperinflação, que de junho de 1993 a junho de 1994, alcançou índices de quase 5 mil por cento. 1994 encerrou com inflação de 916 por cento e em 1995 com 22 por cento. Hoje, a previsão é que 2019 feche com inflação de 3,6 por cento. Você sabe perfeitamente quanto é que vale um real, você tem a noção exata, porque a inflação não incomoda. Uma inflação de 4 por cento ao ano, ela não tira a sua noção de preço.